Hoje o Fluminense vai enfrentar o Bahia pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro E por mais que a gente diga que não se importe, eu sei que eu e você vamos assistir Então vamos falar sobre essa partida, meu nome é Juli e sou dominada pelo Flú Eu não sei quem criou esse meme, mas eu concordo que essa era a equipe cotadíssima pra entrar em campo contra o Bahia Porque realmente, assim, leva o time todo reserva E conversando entre nós, eu já aceitei que o Fluminense não vai pontuar nesse jogo Porque aí, enquanto eu tô assistindo a partida, dói muito menos É melhor aceitar antes, é melhor Mas ainda que essa equipe não vai entrar em campo, obviamente, os meninos do futsal Bom, a gente vai ter um time completamente reserva, vai ter até estreias de goleiro E detalhe, detalhe, Pedro Rangel e Fábio nem viajaram Ou seja, eu não sei nem quem vai ser goleiro que vai ficar no banco nessa partida Então vamos falar dessa escalação, que eu vou ter que ler Porque é totalmente diferente do que a gente tá acostumado, ok? Segundo Gé, o time deve ir a campo com Então sim, depois de muito tempo e de você ter esquecido esse nome Talvez a gente veja Giovanni dentro de campo E acho que é isso mesmo, assim Era o que tinha pra colocar em campo, sem prejudicar ninguém Então o Diniz mandou essa galera Inclusive eu acho que o Diniz pode ficar em casa também, tá? Quem vai estar beira do campo Eduardo Barros Deixa o Diniz em casa assistindo esse jogo E não precisa nem ligar pra falar sobre ele Deixa que o cara se resolve lá Porque a gente vai assistir Esse jogo não é pra ser uma preocupação Não é pra ser uma preocupação Porque o sábado tá aí Eu não consigo parar de pensar em sábado Nessa disputa, o Fluminense vai tentar aí conseguir pontos Para chegar no G6 Vai tentar Já o Bahia, ele tá em 15º lugar Com 34 pontos fora da zona do rebaixamento Junto com o Santos, né? É a pontuação que está fora da zona do rebaixamento hoje Então vai ser disputa difícil Na casa deles Eles vêm de 3 vitórias e 2 derrotas E a gente sabe que vai entrar um time completamente diferente Que não tem ritmo de jogo E que não tá acostumado a jogar junto Então... É... É isso Essa vai ser a partida O jogo vai ser às 7 horas da noite Na Arena Fonte Nova E vai ter transmissão do Premiere E da Sport TV Saudações tricolores E nos vemos na próxima Ah! E não esquece de conferir a descrição Tem alguns vídeos novos E agora tem um estilo de vídeo novo no canal Que é o React Pretendo fazer a próxima partida também Então fica ligadinho Saudações tricolores Grazie E aí E aí E aí